voltando a mostrando desculpa que o vídeo terminou aí aqui eu ainda tô fazendo o bico estou fazendo o bico quando eu terminar eu vou te mostrar para todos vocês olha terminei olha lá como é que ficou meu pano eu achei que ficou bonito não sei se ela vai gostar então olha lá como é que ficou deixa eu ver que ele ficou com 44 de comprimento com 44 também de largura espero que vocês tenham gostado olha lá como é que ele ficou eu gostei eu espero que é ela gosta tá tem um excelente dias e até os próximos aqui eu vou ver que fazer um negócio assim aqui para ficar um caimento bonitinho tem um excelente dia para vocês e um bom dia